Vamos dar continuidade então. Depois que vimos a diferença entre gás e vapor, podemos dar o início ao estudo dos gases. Inicialmente, eu vou falar de gás ideal. Qual é o significado de um gás ideal? Existem algumas condições para o gás ser considerado ideal. Primeiro, suas partículas, sejam moléculas ou átomos, devem ser puntiformes. O que significa puntiforme na física? Puntiforme significa de dimensões desprezíveis. Então, nesse caso, essas partículas só vão ter uma energia, que seria a energia cinética de translação, de vibração, em todas as direções. Não vai existir a energia cinética de rotação, já que essas partículas são puntiformes. Segunda condição, elas trocam força durante suas colisões. Ou seja, eu estou dizendo que a energia potencial pode ser o que? Desprezada. Elas só vão trocar forças quando colidirem. Não existe energia potencial. Por quê? Eu vou desconsiderar as forças de atração ou repulsão entre elas. Legal? Então, observem que eu já desprezei a energia cinética de rotação e eu estou desprezando a energia potencial de interação elétrica entre elas. Terceira condição, as colisões, quando ocorrerem, devem ser perfeitamente elásticas. Quer dizer, o que significa uma colisão perfeitamente elástica? Vocês ainda não viram, mas quando nós dizemos que uma colisão é perfeitamente elástica, está se conservando a energia mecânica do sistema e a quantidade de movimento. Então, essas são as condições para que um gás seja considerado ideal. E todo gás tem o que nós chamamos de o quê? Energia interna. Se o gás for ideal, essa energia é intramolecular, entre as moléculas. Está ok? É muito importante que, para ele ser considerado pontiforme, ideal, em geral, nós podemos considerar aquelas monoatômicas, como hélio, neônio, argônio. Também tem o quê? Alguns ideais que podem ser poliatômicos. Hidrogênio, oxigênio, CO2. Qual é a diferença? Os monoatômicos só têm o quê? Energia translacional, que seria aquela energia cinética que eu falei antes. Os poliatômicos, o que é que acontece? Além de energia translacional, eles têm energia rotacional e a vibracional. Tranquilo? Os não ideais, além das intramoleculares, intramoleculares, eu não posso desprezar a energia potencial. Então, nesse momento, não me interessa o gás não ideal, só os ideais. E, de preferência, monotômicos. O que seria, então, a energia interna? A energia interna seria o quê? O somatório de todas as energias cinéticas translacionais de cada partícula. Tranquilo? Tranquilo?